Esse negócio deve valer milhões. A gente devia pelo menos provar um pouco, né? Nem pense nisso. Nenhum dos dois. É o esquema de sempre. A gente fica esperando e nem toca na mercadoria. Quem é você, cara? John Tucker, oficial da polícia civil. Cometeram um crime e foram considerados culpáveis. Tenho o direito de morrer. Se quiserem abrir mão desse direito, vocês vão ser detidos e presos até que provem a sua inocência. Você deve ser maluco. Nós somos três contra você. Eu sei contar. Ninguém é tão rápido assim. Ninguém. Não é a minha opinião. Ninguém. Não é a minha opinião. Não é a minha opinião.